Música Estamos de volta, quero mandar um abraço muito especial para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando agora Também um beijo muito especial para minha mãe que fez aniversário de segunda-feira Deus te abençoe muito e te amo muito, viu mãe? E agora a gente vai ver quem sentou no sofá Música Nome e idade Júlia, 14 anos João Victor, 14 anos Meu nome é Júlia, tenho 13 anos Meu nome é Milena e tenho 14 anos Você se considera uma pessoa empreendedora? Considero Sim, sim Por quê? Porque eu gosto de inovar Os jovens têm que buscar o empreendedorismo desde a idade jovem mesmo O que você acha que é o principal para o empreendedor? Qual é a característica e qualidade que ele deve ter? Esforçar bastante, né? Ter uma meta para alcançar Então depende muito da pessoa Capacitado, inteligente Ter ideias para que a empresa cresça e sempre esteja crescendo no mercado Inovação, principalmente inovação E como é que foi esse projeto? Vamos explicar o que é o projeto de vocês Nós criamos um adaptador fosforescente para fixar na fechadura Ele brilha no escuro facilitando o consumidor a encontrar o buraquinho da chave Nosso projeto é um chaveiro que facilita você achar as suas chaves dentro da sua bolsa com o seu sistema vibratório Como você pode ver não é o ursinho é o ursinho que vem dentro do ursinho Ah, entendi O ursinho é para que a menina quer ter alguma coisa mais bonitinha ela põe no ursinho É E como que ele vibra? Você tem o controle que fica preso no zíper da sua bolsa aí aperta o controle e ele começa a vibrar Nosso projeto é o Easy Mobile É uma bengala que contém um adaptador de um sensor que facilita a locomoção do cego, né? Identifica obstáculos como degrau, pedra pilastra, qualquer tipo É uma mochila dupla face É só você virar ela desse lado ela é marrom tem outras estampas também daí você vira ela Ah, então se a pessoa enjoar é só pegar e... É só virar daí tem outra estampa Que orgulho de ver essa juventude, né? Pessoal, tudo com a cabeça certa jovens e empreendedores que vão fazer a diferença na nossa cidade e também no nosso país, né? Agora tem dica de filme pra você Quando um espírito maligno lança um ataque sobre a terra os guardiões imortais se unem para proteger a inocência das crianças em todo o mundo Com a voz de Hulk Jakeman e Alec Baldwin e uma animação 3D incrível a origem dos guardiões promete fortes emoções Saiba mais no cineflix.com.br Tá fingindo o Cineflix na faixa pelo República? É só você acessar o facebook.com barra república1039 curtir a nossa página no Face e escrever Cineflix Daqui uns 5, 10 minutos vai ser o resultado aí no Face a pessoa vai ser sorteada e a gente entra em contato com você Tá bom? Agora a gente vai conversar com o Tars sobre essa coisa dele produzir materiais para as crianças Será que tem alguma diferença para fazer isso para os jovens? Drops No começo da sua carreira você disse que gostava de trabalhar com personagens por causa da sua timidez é verdade isso? Você era tímido? Eu sou tímido Você é tímido? Claro Olha, a timidez é uma coisa do ser humano os atores são tímidos os comediantes a maioria dos comediantes agora a diferença é que quando você tem uma função social você é jornalista você é comunicador você tem que descobrir as ferramentas para você se comunicar bem e uma delas é justamente o humor, por exemplo é uma ferramenta legal para disfarçar a timidez para você usar esse link e se comunicar com as pessoas e se divertir com elas e até para expor essa timidez porque elas também são então elas vão se identificar então na verdade tudo é um grande truque comunicar é você procurar ouvir o cara que está do outro lado principalmente para perceber o que ele está ouvindo do que você está falando isso é uma coisa que parece muito complicada mas é para mim a natureza da comunicação comunicação não é o que eu estou falando aqui é o que você está ouvindo aí do outro lado é o que vocês aqui no auditório estão ouvindo do que eu estou falando isso é que é comunicação uma coisa que eu acho bacana que eu comunico com você é quando você fala das pessoas com adjetivos você é um cara que dá muito adjetivo para a pessoa sabe quando eu quero descobrir assim um adjetivo novo cara eu tenho que ver o CQC que realmente você dá muito adjetivo para um cara só de onde que vem essa criatividade para criar e dar nome para essa pessoa não vem das pessoas mesmo eu procuro observar as figuras e às vezes vem um adjetivo são muitos você tem noção né eu tenho não mas muitos deles é engraçado você estar perguntando isso muitos deles vem da minha origem da minha infância no interior então se eu fosse descrever esse auditório hoje por exemplo eu usaria um adjetivo que a minha avó me ensinou minha avó Geralda lá de Tuverava que eu diria que vocês são uns docinhos de coco como que é produzir material para criança na TV o que que tem de desafio o que que é diferente de por exemplo do CQC é o público mais difícil que existe e por uma razão muito simples as crianças são mais inteligentes que a gente que os adultos sinto muito tá gente em dizer isso mas as crianças são mais exigentes elas não se contentam com qualquer porcaria que nem a gente né você pega um adulto por exemplo ele passa a noite inteira vendo televisão no controle remoto evidentemente mudando de um canal para outro fica lá 3, 4, 5 horas vendo televisão quando ele vai desligar a televisão ele vira e fala o seguinte ei não tem nada que presta na televisão por que que ficou vendo você entendeu a criança não faz isso a criança liga a televisão para ver determinado programa ela é uma pessoa ocupada ela tem agenda ela liga no Ben 10 desliga vai jogar videogame desliga vai fazer o dever entendeu e por isso é mais difícil você fazer programa para esse público porque se ela não estiver gostando ela desliga sai daí não que a gente já volta e agora tem um recado da Aline com esse tempinho a gente sempre pensa em ficar em casa debaixo do edredom descansando mas nem sempre isso é possível e é por isso que eu conto com Gerovital o Gerovital é um polivitamínico e polimineral com ginseng que deixa a gente muito mais bem preparado para enfrentar o nosso dia a dia por isso se você quer ter mais ânimo e disposição também em dias de chuva tome Gerovital vida de goleiro não é fácil é preciso muita concentração muito reflexo e muita muita disposição mas não é nada comparado a vira fora dos campos pai, pai, pai vamos pai vamos Marcos Marcos você tem que buscar o bolo não me pede Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra e ainda trocar a lâmpada do quarto quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração na memória e combate o cansaço do dia a dia Gerovital viva o seu dia Gerovital o revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões tome Gerovital e viva o seu dia Gerovital 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 Gerovital